E aí galera, tranquilo, suave? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse vídeo como que a gente vai fazer pra utilizar o Express One Language com o JSP A gente vai dar uma olhada nesses conceitos, como utilizar ele lá junto com o nosso HTML Alguns outros vídeos que eu fiz passado eu já tinha um projetinho pronto E dessa vez aí pra facilitar um pouco mais a galera eu vou criar um projeto junto com vocês Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto Vão vir em Java Web e Aplicação Web Sem segredos, vamos lá pro próximo A gente vai dar um nome aqui e vamos colocar um JSP aqui, tanto faz Pro nome do nosso projeto e vamos vir em próximo Beleza, servidor, a gente vai poder escolher aqui o servidor Quem não tiver vai ter que ir numa aba aqui pra fazer download Mas acho que a maioria de vocês já vão ter isso pronto Então Glassfish Server 4.1.1 A gente tem aqui o Java E7 Web, então pegue mais atualizado Caminho do contexto também vai ser barra JSP E é isso aí, vamos vir em próximo Aqui ele vai dar a opção da gente selecionar os frameworks pra gente utilizar na nossa aplicação Não vamos utilizar nenhum, então vamos finalizar Beleza galera Vamos fazer o seguinte agora A gente vai utilizar o que? A gente vai começar a utilizar o JSP A Express 1 Language do JSP Então a gente não vai precisar de uma página Index.html A gente vai precisar de uma página index.jsp Então vamos fazer o seguinte, podemos copiar tudo isso aqui Vamos apagar esse projeto Vamos criar aqui em páginas web Sempre cria em páginas web Novo JSP Vamos criar aí um JSP O nome, vamos deixar de index também Beleza, e vamos dar um enter pra finalizar Esse aqui vai ser o nosso projeto Vamos pegar o que a gente tinha ali Vamos copiar pra cá Foi passado aí pra gente Beleza E aqui tem os nossos comentários Se quiserem podem deixar sem problemas Mas aqui no nosso caso No meu caso eu vou apagar Pra não ocupar espaço Beleza, então a gente tem aqui a tag title A gente tem aqui umas tags bem normais Que creio eu que vocês já conhecem Então a gente pode colocar aqui JSP no título A gente tem aqui nossa div E tudo mais O segredo da JSP É a Da Expressing Language É que a gente vai conseguir trabalhar com Java Aqui dentro Do nosso Do nosso sistema Aqui dentro, desculpa Da nossa página JSP Que Seria lá de uma página HTML Seria A página que seria mostrada lá na web pra gente Então A gente vai utilizar agora O nosso Expressing Language Beleza Como é que a gente vai fazer isso A gente utiliza O sinal de menor E porcentagem Pra abrir E o sinal de porcentagem E maior Pra fechar É bem tranquilo Creio eu que não tenho segredos E aqui dentro a gente pode jogar o código Java Que a gente quiser Não tem segredo nenhum De utilizar ela Então beleza A gente pode dar um for Bem tranquilo aí E temos aqui o for E aqui a gente pode colocar lá Mas é o for normal Que a gente já conhece Então Vamos fazer ele rodar aí 10 vezes Beleza Mas Vocês podem ver Aqui ele está Reclamando Ele está falando que O i não pode ser Convertido para boleano Vamos verificar O que está acontecendo Quando o i for Menor que 10 Beleza Ele vai dar um problema aqui Talvez no começo Ele vai dar um problema Para vocês Por um motivo Vocês podem ver Que ele está fechando Abrindo aqui a tag E não está Fechando Correto Se eu der um enter aqui Ele fecha Sem problemas E daí o nosso erro sai Correto Porém O que eu quero fazer Eu quero pegar esse for E pedir para ele imprimir Sei lá 10 vezes uma div Lá para mim E o problema Disso daqui É que não tem como Jogar um código aqui Um código HTML aqui Então o que eu faço Eu vou voltar lá Pro começo Mesmo dando problema Faz o seguinte Mesma coisa Abro Sinal de maior Sinal de menor Porcentagem E Sinal de E porcentagem Sinal de maior Beleza Beleza Isso é isso aí Agora Eu vou lá E fecho O nosso for Então Podem ver que já Assinalou aqui as chaves E a partir daqui Eu consigo jogar Meu código Que eu quiser Então eu vou jogar Lá uma div É Jogar aqui uma div E vamos fazer o seguinte Vamos colocar um style Nela Só para ela representar Um Vamos colocar aqui Uma Uma cor nela Vamos fazer o seguinte Vamos colocar uma borda De um pixel Vamos colocar a cor da borda De azul Beleza Vamos colocar uma altura Uma largura para ela Colocar aí É 100 de 100 de altura 150 150 pixels De largura E De altura Vamos colocar 150 pixels Também Faz o seguinte Dentro dessa div Vamos colocar aí Um Uma outra tag Também Que é a span Vamos colocar uma span E agora a gente vai aprender Uma outra parte Da expressão language A gente vai colocar aqui o que? N Os pontos E vamos pedir para ele Printar ali na tela O valor do nosso i Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer do jeito que a gente acabou de aprender Então abre e fecha Lá Bem tranquilo E A gente tem aqui A gente pode chamar o i Beleza Posso chamar o i aqui Sem problema Mas Teoricamente não vai acontecer nada Como é que eu vou fazer para mostrar isso daqui? Para isso daqui aparecer? Tem duas formas Se eu dar um Alt Ponto Print Eu consigo Escrever isso daqui E vai aparecer onde? Vai aparecer lá Na minha Lá no meu HTML Lá quando estiver mostrando Então vai estar mostrando lá na página mesmo Então se eu fizer isso daqui O i já vai funcionar O i já vai mostrar todas as informações Então vamos fazer o seguinte Vamos executar isso daqui Para ver como é que fica Beleza Vou executar Beleza galera Funcionou então A gente criou lá Fez a div Percorrer 10 vezes Então A gente criou aqui no canto 10 vezes Do 0 a 9 E ele mostrou lá N2.0 N2.1 E assim por diante Vamos fazer o seguinte Tem outra maneira De a gente printar lá O i na tela Qual que seria a outra maneira A gente teria lá Essa mesma maneira Que a gente já utilizou Só que a gente colocaria aqui Um igual na frente E a partir disso Tudo que a gente colocasse aqui Estaria mostrando Uma variável Que a gente colocasse aqui O valor dela Seria printado lá Na página Então a gente coloca o i E Podemos testar lá Que vai dar o mesmo Resultado Então se a gente for executar aqui Vai acontecer a mesma coisa E vai dar o mesmo resultado Vamos dar uma olhada aqui Olha lá N2.0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 e 9 Beleza Então essa seria a parte Do Express One Language Bem tranquilo de utilizar Esse aqui é um dos exemplos Que vocês podem utilizar Geralmente a gente vai utilizar Alguns for Para mostrar Uma lista de produtos E esse tipo de coisa Vocês conseguem utilizar Qualquer coisa Que vocês podem chamar Uma classe aqui String Posso chamar Classe Object Qualquer classe Que vocês precisarem Classe de vocês Que vocês querarem Vocês podem chamar aqui Então é bem tranquilo Para a gente Montar Essa parte aqui Vocês podem utilizar If, while O que for Dentro Dessa Desse sinal aqui De maior ou menor E porcentagem Você só joga Um código Java Normal Bem tranquilo É isso aí galera Fechou então Um abraço Para todo mundo E até a próxima